E chegou a hora de comemorar o final do ano e a confraternização que todo mundo está esperando vai terminar em pizza, na Verace Pizza é claro. E é hora de reunir os amigos, a família e o pessoal lá do trabalho para comemorar na Verace Pizza com uma deliciosa pizza e sem falar na carta de vinhos, aquele chopp gelado e o atendimento que não tem igual. Faça sua reserva agora mesmo, Verace Pizza, um feliz ano novo para você!